E aí galera, aqui quem vos falou, Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo, hoje vou estar trazendo para vocês aqui mais um vídeo naquele formato rápido que eu achei bacana, a galera gostou. Enfim, qual é o vídeo de hoje, amor? Como vocês viram no título, a build do Loki para a Play Star, que o Loki é, de longe, o melhor Warframe para você estar aí fazendo o teleporte do drone, que é a parte mais demorada, às vezes, na missão, a mais chata, que pode ser extremamente simplificada e encurtada, usando um Loki ou até mesmo a Nova. Mas a Nova não chega a ser tão eficiente quanto o Loki, também tem aquele lance de você colocar o portal certinho para o drone passar por ele. O Loki é, de longe, melhor para esse tipo de função, fora que ele tem um alcance de até 210 metros, usando a build que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Na skill número 3 dele, que é a skill de teleporte, que você pode trocar de alvo, né, pode trocar de lugar com o alvo do teleporte, ok? Tanto que eu vou estar deixando para vocês de fundo um videozinho lá com uma ilustração do que eu fiz, eu fiz a troca de alvo lá com o drone, foi bem rápido, legal. Fiz bastante caçada esses dias usando Revenant, Loki, até mesmo a Nova, Speed, que é muito boa. Enfim, voltando para a build do Loki. Como é que eu fiz essa build? Meio que eu já tenho uma build que eu uso para espionagem com o meu Loki, eu já tenho lá as minhas formas colocadas de um jeito mais que para essa outra função. Mas, aqui eu consegui montar uma build que era exatamente o que eu queria fazer com ele, com o que eu já tinha de forma aqui, de espaço, tanto que ainda sobrou 8 pontos na capacidade. Mas, deu para fazer uma build bem legal, bem interessante, e que até me ajuda em sobrevivência, em termos de sobrevivência. Que é, vocês estão vendo aí, o Energy Siphon ali é meio que opcional, eu tenho um mod de aura nele, então, uma forma de aura nele, então, ali eu posso colocar qualquer outra coisa. Mas, eu optei por colocar o Energy Siphon. Vocês podem estar colocando também o Corrosive Projection para ajudar a tirar a armadura do boss mais rápido, coisa do tipo. Fica legal também. O Cone Drift é extremamente importante, que ele vai dar 15% a mais aí, de range ali, entendeu? A gente tem o Over Extended, o Stress e o Algo Reach, que são os mods aí, no total, que vai dar os 280% de alcance, que vai permitir que a gente consiga teleportar o drone até 210 metros. O Quick Thinking está ali para dar um reforço, caso a gente tome algum hit kill, já que não temos tanta vida ali. A gente consegue segurar um pouco, mas a gente sempre está usando invisibilidade, coisas e tals. E com o Lock, eu prefiro não usar o Lock para fazer a missão, e sim o Necramec, que, inclusive, eu fiz um vídeo recentemente aí, da build que eu utilizo. É bem forte também para esse tipo de missão Necramec. O Streamline, ele está para nos dar um pouquinho de eficiência. O Prime de Flow, o Prime de Sudifoot é bem importante. Caso você não tenha, você pode estar colocando aí qualquer outro mod que também ajude você a não cair, a não tomar tombo. Porque é bem complicado, né, se o último boss lá, qualquer coisinha você cai. Já que a intenção aqui é usar, por exemplo, a Redeem, que eu esqueci de trocar a build aí, mas eu tentei usar no vídeo, mas não deu. Que a Redeem, né, com o mod Shatter Impact, você consegue remover a armadura do boss, né. Tem gente que utiliza a skill do Ash, mas eu acho que é um desperdício. Você pode estar colocando no lugar da skill do Ash a skill da Mirage, que vai aumentar o seu dano. E aqui temos o Prime de Continue, tá, dá aquela duraçãozinha extra ali, para a gente poder ficar invisível enquanto tira a armadura do infeliz do boss. E os Arcandes também é um pouco opcional, mas eu estou usando o Energizing Grace ali básico, então é bem opcional mesmo. Você faz o que você achar melhor aí nesse quesito. E essa é a build que eu utilizo para fazer os eventos, né, as caçadas da Praga Estelar, para estar aí fazendo o farm, né. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se tiverem alguma sugestão aí para dar para a build também, o que vocês usam, né, no lock, na Praga Estelar, deixem aí nos comentários também, excelentes dicas aí, né. Gente, estou aqui para compartilhar informações. Não se esqueçam de estar me acompanhando lá nas lives que eu faço na Twitch, o link está aí na tela. Ponto com a presença de vocês lá. Faço live quase todos os dias, de vez em quando aqui e ali, né. Porque é meio difícil você fazer live toda hora, porque tem um canal também para eu estar fazendo as coisas no canal. Então acabo, né, não fazendo lives muito longas, mas estou sempre lá fazendo alguma coisinha ou outra com a galera, ok? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Falou e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho